Música É isso aí galera, Gabriel campeão, Gabriel passa um pouquinho dessa emoção aí Você falou que é muito importante também, Joaquina marca muito pra você também né? É, tô super feliz, Joaquina foi um lugar que já tive boas memórias aqui E estando de volta, tô super feliz de repetir E agora num pró júnior mundial e tô amarradão E você comentou também, tipo nas etapas da semifinal ali O que que tava se passando na sua cabeça? Ah, nada na verdade, eu queria mesmo me concentrar pra ir pra final Sabia que ia ser uma bateria difícil contra o marroquino E é, fui concentrado e graças a Deus saí com a vitória Parabéns, queria que você deixasse um recado aí pra galera em Paradares Em Paradares, que sempre tá passando aí as condições do surf É, valeu, obrigado, mandar um abraço pra todo mundo aí Tamo junto Valeu E aí Agora é um momento sublime aqui. O Brasil aos pés desse garoto, conhecido com vários apelidos, Wonder Key, Funkin' Go Medina, mas é realmente de nascimento, Gabriel Medina, brasileiro. Somos a nação do tempo demais que Paulino, parabéns a todos vocês da ideia. Obrigado. 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 Obrigado.